Olá galera, sou o Carlos Marim, criador de aves exóticas da região dos lagos, Rio de Janeiro. Pessoal, como é que tá aí o tempo na região de vocês? Porque aqui, ó, muito frio, muito frio. Semana ventou muito, agora o vento acalmou e tá numa friagem louca. Isso não é nada bom para nossas aves, né? Essa alteração do clima aí. Depois vocês comentem aí, como é que vocês estão passando aí na cada região de vocês aí. Tá bom? Então, proteja a sua aves aí, principalmente contra o vento, galera. Pessoal, vamos tá falando sobre nossa vaquinha. Tá ficando bem bacana aqui. Fizemos aquele projeto, aquela maquete eletrônica. Tá vindo um vídeo aí. O camarada vai entregar a gente, mas vocês já viram aí um pouquinho como vai ficar ali atrás, né? E essa vaquinha aí, pra quem tá entrando agora aí, é pra isso, pessoal. Pra gente comprar aquela parte de cima ali do viveiro, né? A tela e as ferragens. O resto da obra ali nós já estamos fazendo. Tem gente trabalhando lá, já tá cavando as sapatas, tá fazendo a parte estrutural toda lá, pessoal. Esse projeto vai ficar bem bacana porque nós temos aquela ideia de trazer crianças, né? Vão vir aqui visitar a gente. Nós tivemos aqui um tempo atrás a visita da Polícia Ambiental. Eles se propuseram em dar palestra pra essas crianças quando a gente agendar isso aí com as escolas. Então, nossas aves, onde tem aquele galpão aqui na frente, que vocês estão acostumados a ver aí, não vão ficar ali. Depois essas aves vão para o seu recinto definitivo, que tá sendo concluído. E ali vai ficar um local, galera, pra que façamos palestras, eventos, pra gente fazer exposição do nosso trabalho. E aí quando a gente convidar essas criançadas de escola pra vir aqui, já tem escola, galera, querendo trazer crianças. Já pensou antes do viveiro ficar pronto? Então, quando essa escola trouxer crianças, dá pra recepcionar as crianças ali, com suco, pipoca, né? E depois a gente vai mostrar o viveiro lá atrás, onde as crianças vão conviver com a natureza. Então, contribua com a gente aí, faça sua doação, o que você puder fazer, tá? Tem gente aí que tá conseguindo fazer a doação pela vaquinha online de 5 reais, de 10 reais, não sei como. Porque eles falaram que teria que ser o mínimo de 25 reais. Mas estão conseguindo, graças a Deus, né? Pode ser qualquer importância, aquilo que você tiver no seu coração aí, tá bom, galera? Quem contribuiu com 10, com 20, com 100, com 200, pra gente o que importa é você contribuir. Vai estar ajudando da mesma forma, tá? Pessoal, hoje uma dica rapidinho aqui. Tem um amigo, Edu Euturo, que tava em dúvida por que o Higneck macho dele tava morto e a fêmeazinha viva, e ele achou que ele tem praticamente certeza de que foi a fêmea que matou o macho. Como é que ocorre isso? Isso é possível? Claro que é possível, pessoal. Primeiro, a gente tem que ter um cuidado de que se nós temos um viveiro com o Higneck, o Higneck é um pássaro extremamente sociável, eles vivem juntos, em colônia tranquilamente. Mas se você tem um recinto com uma fêmeinha, se ela já dominou aquele recinto ali, não põe um machinho ali naquele local. Ela vai bater nele, ele pode ir a óbito sim. Como é que eu faço isso? Eu retiro ela do local e boto o machinho ali. Depois de um tempo que ela perdeu aquele território ali, podemos falar assim, eu reintroduzo ela. Ora, mas se eu não tiver essa possibilidade, se eu não tiver outro local pra botar ela, como é que eu faço? Sabe como é que você deve fazer? Tira o viveiro daquele local. Bota o macho junto com ela, mas tira todo o viveiro para uma outra área do seu recinto, que vai ficar como se fosse um ambiente novo pra ela. Então ela vai ter que dominar de novo aquele território ali. Agora, se botar o machinho junto com a fêmea no mesmo lugarzinho que a fêmea já dominava, vai dar ruim, galera. Outra coisa, deve observar se é a fêmea mesmo que está batendo no seu machinho. se ele não se estressou com um gato, com um rato, um predador, a ponto dele vir a óbito. Então é necessário observar o comportamento, se está havendo agressividade ou não. Pra gente também não condenar logo a fêmea, botar a culpa pra ela, e às vezes pode ter sido um predador que cometeu esse óbito, aí, né, podemos dizer assim, né, porque o rapaz ficou em dúvida, eu levantei essa questão, e ele acha que lá foi o machinho, foi a fêmeazinha mesmo que batou. Galera, é isso aí, antes de culpar a sua fêmea, né, toma esses cuidados aí, e verifica direitinho pra ver se foi ela mesmo que bateu no machinho, né. Galera, acompanha a gente lá no Telegram, que estamos lá no Telegram, lá a gente responde da, bem, mais assim, próximo, né, tem uma proximidade maior, de uma forma bem rápida, tem um grupo de professores lá, só tem fera lá no Telegram, acompanha a gente lá, acompanha todo mundo lá, estamos também lá no Instagram, pessoal, tá bom? Acompanha a gente lá no Instagram, e até o próximo vídeo logo mais, se Deus quiser.